é só um instantinho tranquilo deixa que o pai levanta e a minha moto desmaiou a minha moto nesse momento ela sofreu um desmaio tá tranquilo hein Lucas saudações criançada eu tô aqui com meu parceiro hoje fazendo uma trilha nós vamos dar início então numa outra trilha a gente veio pegar uma estrada aqui pra ver se saiu em algum lugar mas não conseguimos nada a camerazinha do Lucas já tá aqui virada pra trás lá vai ele tá filmando tá gravando, tá bacana, tá legal e vamos lá chegando na árvore à direita hein Lucas vamos lá, vamos dar início a mais uma trilha, mais uma subida satisfação enorme, tá na sua companhia é muito bom, muito gratificante falam? pudesse eu faria isso todo dia vamos lá pegamos essa rua aqui vai que tinha uma outra trilhinha aqui mas na verdade a gente encontrou uma porteira fechada e quando a gente não conhece, não tem autorização certa é não entrar que é uma propriedade privada, né? pra não dar conflito hoje em dia, aqui em Petrópolis por exemplo foram fechadas várias e várias trilhas pelo mau uso dos trilheiros porque o sitiante o fazendeiro, ele sempre pede pra não mexer com os animais pra não deixar a cerca solta é importante pra ele que isso tudo seja preservado mas aí com o mau uso as pessoas elas esquecem disso e aí passam a a deixar aberto então eles acabam que eles proíbem e aí mesmo que um mesmo que um faça por onde passe, fecha a porteira sobra pro outro, né? o justo paga pelo pecador é sempre assim eu vou baixar mais um pouquinho pela câmera da moto do Lucas ali peraí só baixar um pouquinho tua câmera aqui que ela ficou alta simbora vamos lá você comigo lá na frente você seguindo tá comigo direto da demais da moto do Lucas meu parceiro de filha pé na pedaleira joga o pé pra dentro perninha encostada no tanque você não sabe o que que vem pela frente pra você se equilibrar e o restante é pau na máquina aproveite o dia cala um pouquinho é, tenha um bom dia isso aí abambu vamos lá tá tomando gosto ele tomou gosto pela trilha mesmo quando era pequeno achei que fosse só fogo de palha, né? mas o Lucas gosta de moto de trilha desde que nasceu eu chegava em casa ainda não tinha nessa moto, né? tinha outras tinha uma DT 200R branca e ele queria dar uma voltinha sempre gostou sempre falando a motinha e aí eu sempre fui me programando pra comprar uma moto com toda dificuldade, né? vocês sabem que é caro Sandra, onde você comprou essa moto? é a pergunta que eu mais ouço na época nós compramos essa moto na www.sportbay.com.br barra minimoto é o que está aparecendo abaixo aí na descrição do seu vídeo só não posso esquecer de jogar depois, né? que aqui é o filme como falo é dito público ai, baixas produções tabajara mas sempre de coração pra vocês, tá? tudo de coração sempre na melhor das boas intenções procurando ajudar todos aí com o mínimo que eu sei com a nossa experiência fantástica e você com esse momento aqui com a gente tá fantástico, hein? ah, Sandra tá com vontade de dar um dedinho pra baixo fica à vontade ah, Sandra eu não quero me inscrever no seu canal você nunca foi obrigado ah, Sandra se não publicar vídeo toda quarta-feira eu vou te processar não faça isso meu amigo é o extremismo, né? vai processar o cara que ele não publicou vídeo toda semana gente me pergunta se eu publico vídeo toda semana mas não é mais é por tempo disponível mesmo de preparar os vídeos e poder publicar tá? mas sempre que tiver lá um vídeo disponível você pode ter certeza de que é de coração Sandra por que você monetizou os seus vídeos? por que que você monetizou os seus vídeos, Sandra? é... todo ano isso já vem fazendo algum tempo eu juntamente com meus dois primos os dois dipeiros, né? o Bruno e o Giovanni nós fazemos entregas de Papai Noel então nós nos reunimos não contamos com ajuda externa e bancamos do nosso bolso aí o que nós podemos presentinhos simples na verdade lembrancinhas para as crianças mas para poder dar uma lembrancinha eles vão vestido de papai noel no ano que eu fui não deu certo porque eu sou acho que eu sou muito bobo e as crianças queriam furar a fila para dar um abraço no papai noel só queriam saber de ganhar a bola para poder ir embora então nós eu decidi ficar só como ajudante do papai noel Lucas vai de papai noel e esse ano se Deus quiser vocês vão acho que eu não publiquei o vídeo do ano passado é... até com medo assim de ser julgado que... sei lá que está querendo aparecer que está fazendo a caridade não é isso nossa intenção não é essa mas eu acho que nós vivemos num mundo tão violento onde existe tanta é... propaganda negativa peraí só um instantinho tá bom tranquilo deixa que o pai levanta deixa eu deixa eu e a minha a minha moto desmaiou a minha moto nesse momento ela sofreu um desmaio tá tranquilo tá tranquilo aí Lucas minha moto realmente ela desmaiou o que que aconteceu com ela ela nunca caiu cara ai ai você sempre pega a moto pelo guidão vamos aproveitar que ela está no chão aqui vamos fechar a gasolina né que é o mais perigoso da moto quando cai vem trilheiro aí olha só a gente sempre pega ela lá pelo guidão vamos chegar pro lado aí Lucas fica aí fica aí que ele passa pelo lado não vai dar tempo da gente sair não ele passa pela pela outra lá e aí tá na bola beleza tranquilo não entendi já foram no barro preto peraí não entendi vocês já foram no barro preto onde é subi na torre nunca eu esqueci onde a passagem eu já fui lá muitos anos atrás vamos lá vocês querem ir? vamos lá se vocês querem ir a gente está fazendo isso indo e voltando aqui para ele treinar bastante aí ali é maneirinho mas tem um tempão que eu não vou lá ali só tem uma parte ali tá bom amigo tem uma parte ali que é mais ou menos difícil mas dá para ele ir rápido é mas vamos ver a gente pode ir lá ver como é que está lá a gente está fazendo esse trecho aqui várias vezes da outra vez eu subi com ele desde lá de baixo mas aí vim passando a moto dele entendeu? porque tem uns trechinhos ali que se cair lá é perigoso lá pela causa aqui é perigoso se vocês quiserem nós estamos no barro preto então vamos no barro preto Luca liga aí é que a moto dele virou ali ela deve ter afogado deixa eu ligar ela a minha eu fui parar eu estava brincando com ele que minha moto desmaiou eu estava aqui parado do nada ele tem nove quem é o Lucas aí de vocês? aí senhor não pode ser ruim igual ele quem é o Lucas aí de vocês? meu senhor ah é? prazer Sandro tudo bem? aquele ali meu Lucão Sandro Glauber beleza deixa eu ligar a moto dele e a gente vai junto ela cai cara ela automaticamente ela afoga ela está com a boia alta é 49 quilos vai lá Lucão acelera lá não não são pregos pode no ritmo de vocês que a gente vai atrás aí não são pregos não mas não a gente é que a gente vai filmar para a Francia? Não Bora O Lucas agora com os dois andando aí Acelerou O Lucas agora partiu na frente Que é terminado Opa, segura aí Opa, calma aí Calma aí, deixa a moto Opa, calma aí Opa, calma aí Opa, calma aí Opa, calma aí Opa, calma aí